Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então graças a Deus, comigo também está tudo bem, com o meu filho está tudo bem e vamos lá, nós está mais um vídeo abençoar todos os homens que fizeram a diferença no passado e que fazem a diferença hoje, falaram essa frase, Deus me dê a direção, quem de nós em nossas vidas que nunca falou, Deus me dê a direção daquilo que eu vou executar, daquilo que eu vou fazer, me guia para a direção certa, quem de nós nunca falou essa frase maravilhosa, essa frase abençoada, Deus me dê a direção, mas muito não tem tido o devido sucesso que deseja ter, mesmo pedindo a direção para Deus, só que nós também esquecemos que tudo na vida é demorado, nós esquecemos que aquilo que vem fácil, muito rapidamente, não é uma coisa assim que vem para ficar, meus amigos, minhas amigas, o que nós ganhamos com muito esforço? O nosso esforço, meus amigos, é algo que vai vir para a gente para ficar, o nosso esforço é coisa que vem para nós, uma coisa demorada, que vem para nós, é aquilo que vai para a gente entrar para nós, aquilo que vem para nós, aquilo que vem para nós, aquilo que você consegue com com rapidez, aquilo que vem muito rápido, eu não tenho aquela confiança que vai vir para ficar, vocês estão entendendo? Eu conheço gente que abriu um começo e arrebentou no começo Arrebentou, fez, apareceu aquela empolgação, aquela coisa Mas foi aquele momento Eu prefiro, igual o que nos escrito Eu prefiro estar pegando uma hoje Eu converso com as minhas amigas, com meus amigos Pego mais amanhã Um dia eu pego sim, um dia eu não pego nenhum Eu prefiro que seja sim do que eu sair por aí pedindo pra um, pedindo pra aquilo Pessoas que vão se inscrever só pra se inscrever ali Então, não é aquela coisa só, aquela coisa que vai aí, sabe? Bem plantada, aquela coisa confiada Mas aqui sim, aqui no meu cantinho Tem pessoas que eu sei que vieram pra ficar Tem dia que eu acordo, sumiu um pouquinho, ali um pouquinho Mas eu tenho aquelas pessoas que vieram pra criar raiz O que eu quero dizer, antigamente, os homens pediam direção pra Deus Deus vinha, ele dava a direção, as pessoas faziam, plantavam E era aquela coisa assim, certa Hoje em dia existe a facilidade Existe, não vou falar como Mas vocês que estão me assistindo, me ouvindo Sabem que existe o lado fácil Só que meus amigos, eu conheço gente que teve de tudo Que teve bons carros, que teve boa vida Que arrebentaram de mascaria, embalada, dinheiro pra isso, dinheiro pra aquilo Hoje, minha gente, se você vê a vida dessas pessoas É, sabe? Eu tô no meu ritmo que na época eu tava Melhorei, claro, melhorei Não me enriquei, mas eu melhorei Por que, gente? Porque eu faço as coisas com cautela Eu faço as coisas num tempo devido de Deus Não adianta você, ah, fulano Olha, fulano ali tá arrebentando de vender Só que, tipo assim, arrebentou agora Eu já vi fechar portas Porque a pessoa arrebentou demais Aquele velho ditado Confiança demais não presta Porque, vocês sabem que Cliente de um comércio Ou até mesmo seguidor de um canal Ele tá aqui hoje, mas ele pode estar lá Entendeu? Eu tô falando Tem pessoas que a gente conquista E a gente sabe que é pra ficar Mas tem pessoas Eu já vi gente aqui no canal Um vídeo chamando pessoas de Covardes Uma palavra forte, mas é a verdade Por quê? Porque pegou no laço Pegou a toque de caixa Na família da gente tem Pessoas que vai ali e se inscreve Pra agradar Só que depois, ah Vai lá e cancela a inscrição Então, o que eu quero dizer, gente O que eu quis dizer com essa Com esse começo desse vídeo Que no passado Os ônus faziam a diferença Hoje em dia Muitos também fazem a diferença Só que vamos fazer a diferença Com sabedoria Vamos fazer a diferença Com o pé no chão Não vamos Como se diz O velho ditado Viajar na batatinha Porque senão, gente A gente vai escorregar E vai cair Vocês estão entendendo? Não adianta assim Eu conheço gente Que Eu vou falar uma coisa Que eu não sei se é assentado Na plataforma Tem gente Que compra escrito É ou não é? Tem gente Que compra Porque pra mim Já me falaram Quanto você vai pagar Pra me inscrever no seu canal? Gente Eu não quero isso Meu Deus Eu não vou chegar A falar fulano Eu vou te dar tanto Não adianta É a mesma coisa Você se candidatar Numa Numa chapa Aí de qualquer E sair pagando Ó Vai votar em mim Eu vou te dar 100 reais Existe isso E sabe que existe É uma realidade Antigamente Não existia nada disso Se existia Eu desconheço Se você ali Dentro da Bíblia Olhar Você vai ver Que os homens Antigamente Eles tinham o pé no chão Eles pediam a direção A Deus Eles executavam A direção a Deus Eles faziam as coisas Ali direitinho Faziam as coisas Ali com cautela Eles Demora Demora Você planta um arroz Hoje Você não vai comer Hoje ou amanhã Vai demorar Quem mexe com lavoura Quem mexe com meus pais Eu me criei Ajudando eles na lavoura Então Agora até que é mais rápido Eu não é Plantar lá Feijão Arroz É até mais rápido Eles tem lá Criar os hormônios Sei lá o que Que eles põem lá As coisas crescem E dá com mais apdê Mas antigamente Era o tempo certo Então é por isso Que existe Teve uma pessoa Que se inscreveu No meu canal Essa semana E falou Não sei se ela vai ver Esse vídeo Vai saber Se é dela Eu sou nova No canal É Não tem experiência Mas ninguém nasceu sabendo Se vocês se lembram Eu já fiz um vídeo Falando sobre isso Sobre Nascer sabendo Ninguém nasce sabendo Não nasce mesmo Não nasce Só que uma coisa Fala essas coisas Com cautela Com sabedoria Uma coisa sólida Que você vai Tipo assim Fazer e ficar Uma coisa Que o povo vai olhar Hoje, amanhã Depois, amanhã Daqui um mês Daqui um ano Os meus vídeos Eles não são assim Especializados Que maravilhosos Que coisa maravilha Mas até hoje Tem pessoas Que entram lá E comentam Pessoas que acham Entram e comentam Eu acho que Todos é assim Eu às vezes Chego lá em vídeo Que já tem Um ano Já tem Cinco anos Eu sou Eu vou lá E vejo Sou curiosa Vocês estão me entendendo? Então é isso Que eu quero dizer Sobre O homem do passado E o homem de hoje Existe diferença É uma diferença Que eu Sabe? É muita coisa Para falar Mas eu não quero Me convidar Esse vídeo Porque eu estou querendo Fazer uns vídeos Por Gente O que eu quero dizer Para você Que está chegando Agora na plataforma Do YouTube Eu pus em mente Que Não é fácil Antes de um ano Ninguém vai Você vai trabalhar E fazer seus vídeos Você vai ter os comerciais Neles Vocês vão ter Porque você Atingiu Sem visualizações Já entra Comerciais Os vídeos Já são lá Escolhidos E jogados Graças a Deus Pelo menos Uma plataforma Está valorizando O trabalho Da gente Eu vejo Por esse lado Tem gente Que não gosta De assistir Entra ali Tira foto Eu assisto E aconselho Vocês assistirem Os meus também Porque através Desses comerciais Que a gente É menos Sabe É igual Um canal De televisão Se não tiver Os comerciais Eu acho Que o forte Do salário Dez Para pagar Os funcionários É dali Dos comerciais Que não é uma coisa Barata Imagina que uma Plataforma Seja a mesma coisa Então vamos fazer A nossa Parte Com sabedoria Vamos pedir direção A Deus E vamos Seguir a direção Dele Vamos fazer as coisas Conforme O nosso tempo Não adianta Não adianta Querer atropelar Passar De um carro Na frente Dos bois Como diz Porque não vai Pois tem que Ele ir na frente Devagarinho Ok Eu penso assim Eu penso assim Eu peço Direção a Deus A tudo Que eu vou fazer Tudo mesmo Eu peço E procuro Fazer na direção Dele Trabalhar Com a verdade É alguma Da direção De Deus Trabalhar Com a verdade Trabalhar Com a honestidade Procurar Fazer amizade Procurar Trabalhar Junto Com os amigos Porque junto A gente é forte Junto A gente fica Forte Eu lembro Que eu jogava Com meu filho Quando ele era mais novo Agora não Eu só fico em jogo De celular Eu não gosto Tinha um jogo Que era assim No celular mesmo Parece A gente juntava Um monte De Um monte De coisa De bônus Ele adorava Ele juntava Não gastava E ia juntando Depois ele pegava Tudo de uma vez E matava Parece que um moço Forte Que nada destruía Então eu acho É geral É o homem É o homem E a mulher Entendeu? É nós Nossa mente Eu tenho a mente Igual pra nós O homem E a mulher Então é o geral Não é só o homem É o homem E a mulher Entendeu? Então tá Pra vocês que estão chegando Agora Sejam bem-vindos Ao meu canal E vocês Minhas amigas Que eu fiz Minhas amigas Semana Que essa Eu tenho certeza Que vieram Pra ficar Eu já me sinto Assim amiga Desadiando Sabe quando a gente Se cativa Com as pessoas É a Jaqueline Que eu já chamo De Jaque E a Lia Lia Eu adorei Seu trabalho Eu adorei O trabalho Da Jaque Também E vamos Que vamos Tá Minhas amigas Vamos 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 Se dar as mãos Pra gente Conseguir Chegar lá Com paciência Eu tô Com menos Seis meses Tô com poucos Inscritos Mas o poucos Que eu tenho Eu peço Que se inscrevam No canal Meus amigos E que Deus Abençoe A todos vocês Tá bom? Muito obrigada Vocês deixam O like Nos meus vídeos Se inscrevam No meu canal E que a gente Tá aí Pra ajudar No que der Tá bom? Qualquer coisa Faça um comentário Pergunte Espicule Critique As críticas Fortalecem a gente Viu? As críticas Quem pensa Que criticando Vai aborrecer Eu não me aborreço Eu me fortaleço Tá bom? Beijo pra vocês Que Deus abençoe vocês Grandiosamente E até o próximo vídeo Tá bom? Bye bye Tchau E aí E aí E aí Obrigado.